No palco, o astro da música do momento e na plateia, mais de 8 mil fãs. No show, canções que há meses estão nas paradas de sucesso de todo o país. Realmente, cara, tá sendo um momento muito especial. Tô muito feliz com tudo que tá acontecendo. Não esperava que um dia isso fosse acontecer na minha vida. Só tenho que levantar as mãos pro céu, agradecer a Deus. E voltando hoje aqui na região, hoje em Juí, botando a turma pra cantar, pra festar, o bicho vai pegar hoje aí. São dois anos e meio, né, cara, de muita luta. Na verdade, 18 anos de carreira. Não esperava que as coisas fossem acontecer assim, dessa forma. Tão incrível. Então, só tenho que erguer as mãos pro céu e continuar trabalhando. Tem uma ligação muito forte com o Rio Grande do Sul, tanto que muitas pessoas acham que você é gaúcho, né? A turma realmente acha que eu sou gaúcho, né? Meus pais são do Rio Grande do Sul, são de Antagorda. Então, encantado ali, aquela região. Então, eu tenho realmente a raiz da música gaúcha. A música gaúcha tá muito forte na minha vida e no meu coração. A seguir tem mais J.A., mas antes você fica com um pouquinho mais do show do Michel Teló. A música gaúcha tá muito forte na minha vida e no meu coração. Em quantos...